A iminente ruína de Sodoma e Gomorra foi precedida por uma revelação celestial que denunciou a gravidade de seus vícios, uma mensagem que ascendeu aos céus, conforme Gênesis 18, 20. Este episódio sublinha o abismo entre meramente conhecer os desígnios do Criador e os encarnar por meio de atos e devoção. O diálogo entre o Altíssimo e Abraão transcende uma discussão sobre justiça. Abraão, desvela as profundezas da misericórdia e longanimidade divinas. O Senhor, em sua perfeição, não requer lembretes para agir com retidão, mas anseia que compreendamos os princípios de justiça e clemência. Abraão, louvado por sua fé inquebrantável e acolhimento notável, emerge como um farol de esperança e benevolência em meio à perversidade circundante. Sua intercessão pelas cidades ressalta a virtude da empatia e do zelo pelo próximo, mesmo por aqueles não conhecidos, conforme Gênesis 18, 23. A súplica de Abraão ilumina a doutrina da responsabilidade pessoal em contraposição à punição coletiva, um conceito que reverbera além da narrativa bíblica, encontrando ecos em relatos ancestrais como a época de Gilgamesh. Ao implorar pela salvação das cidades caso nelas residam justos, Abraão antevê um axioma da equidade divina que pondera a repreensão do pecado com a salvaguarda da inocência. A opulência de Sodoma e Gomorra é retratada como uma lâmina de dois gumes, que, embora proporcione prosperidade, também engendra uma cegueira ética que o cega para a catástrofe iminente. Em contraste, Abraão personifica a retidão e a generosidade, empenhando-se em resgatar os virtuosos que possam habitar entre os corrompidos. Este relato nos instrui sobre o juízo divino, mas igualmente sobre a misericórdia, a compaixão e o poder da intercessão. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, por meio de suas escolhas e atitudes, refletem uma verdade atemporal sobre a natureza humana. Nossas decisões carregam consequências, muitas vezes irreversíveis, que impactam não só a nós mesmos, mas toda a comunidade. Esta história atua como um espelho de nossas existências, recordando-nos da necessidade de aderir a valores nobres e do dever que temos para com o próximo. Tradicionalmente, a devassidão e a luxúria são apontadas como os pecados capitais destas cidades. Contudo, uma introspecção mais acurada revela que os delitos de Sodoma e Gomorra abrangiam não só a lascivia, mas também a inospitalidade, o orgulho, a violência e, sobretudo, um desdém pela equidade e pela piedade. Esta perspectiva é corroborada em outras escrituras, como em Ezequiel 16, 49 e 50, que condena o orgulho, a complacência e a indiferença para com os desfavorecidos como as verdadeiras abominações. Quando anjos desceram às infames Sodoma e Gomorra, a recepção que tiveram desvendou a moralidade de seus cidadãos. À medida que a escuridão envolvia a terra, Ló, residente de Sodoma e parente de Abraão, se tornou peça central nesta trama de redenção e juízo. As infames cidades de Sodoma e Gomorra, em sua acolhida, desvelaram a moralidade distorcida de seus habitantes. À medida que o crepúsculo envolvia a terra, Ló, residente de Sodoma e consanguíneo de Abraão, discerniu que seus visitantes eram extraordinários. Naquela era, hospedar forasteiros transcendia a mera cortesia. Era um dever sagrado. Ló, compreendendo tal mandamento, os acolheu em seu lar. Entretanto, a reação dos cidadãos, marcada por morbidez e intenções violentas, evidenciava a profunda corrupção moral que assolava as cidades. O confronto subsequente, minuciosamente descrito em Gênesis 19, entre a proteção instintiva de Ló e as intenções hostis dos homens da cidade, antecipava o divino juízo que se avizinhava. Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os a nós para que os conheçamos, clamaram eles a Ló, Gênesis 19, 5. Este incidente ilustra a perversidade extrema de Sodoma, onde, contrariando os costumes da época, pretendiam violar os visitantes ao invés de protegê-los. A narrativa transcende a questão da imoralidade sexual. Ezequiel 16, 49, 50 Expande nossa compreensão, revelando outros pecados capitais. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas. Mas não fortaleceu a mão do pobre e necessitado, e sim soberbeceram e cometeram abominações diante de mim. Por isso, as removi quando vi isso. Estes versículos enfatizam o orgulho, a apatia e a negligência para com os mais vulneráveis como elementos centrais de sua maldade. Quando Ló avistou os anjos à porta da cidade de Sodoma, sua decisão de recebê-los com honra e deferência ressaltou-se como um ato de resistência à decadência moral da cidade. E levantou-se Ló e foi ao encontro deles, e inclinou-se com o rosto à terra. Gênesis 19, 1. A conduta de Ló em meio à degeneração de Sodoma nos instiga a refletir sobre quantas vezes perdemos a chance de estender bondade aos estranhos. A saga de Sodoma e Gomorra não se restringe à lascivia. Ela desvenda um leque mais amplo de transgressões, incluindo arrogância, falta de hospitalidade, descaso pelos necessitados e atitudes abomináveis. A história dessas cidades serve como um poderoso lembrete das consequências da decadência moral e da importância de viver uma vida alinhada com os princípios divinos de justiça, misericórdia e compaixão. Ela nos desafia a ponderar sobre como tratamos os forasteiros entre nós. Ló, ao abrigar esses visitantes, destacou-se em uma sociedade que desprezava estrangeiros e exibia uma grave falta de decência e humanidade. Assim fizeram vir os homens a Ló e disseram, Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-nos para que os conheçamos. Gênesis 19, 5 Ló emerge como um paradigma de conduta, forçando-nos a questionar. Agimos como Ló, oferecendo refúgio e proteção, ou nos assemelhamos mais ao espírito hostil de Sodoma e Gomorra? Quando os anjos revelaram a Ló o destino iminente de Sodoma, a narrativa ganhou uma nova intensidade. E disseram os homens a Ló, Tens aqui alguém mais? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os daqui, porque o clamor contra eles tem se engrandecido diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-los. Gênesis 19, 12, 13 O apelo urgente para a evacuação sublinhou a gravidade do julgamento divino e a necessidade de obediência imediata. A fuga de Ló e sua família não foi meramente uma tentativa de escapar, mas uma corrida contra o tempo, enfatizada pela ordem angelical de não olhar para trás. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, Escapa por tua vida. Não olhes para trás. Gênesis 19, 17 Esta passagem nos convida a meditar sobre a urgência de atender aos chamados divinos e as consequências de ignorá-los. Não olhes para trás nem pares na vastidão desta campina. Foge para o monte para que não sejas aniquilado. Gênesis 19, 17 Com estas palavras, a urgência da obediência é marcada contra o pano de fundo da destruição iminente. A aniquilação de Sodoma e Gomorra pelo fogo e enxofre celestiais é um testemunho pungente do julgamento divino sobre a corrupção e a rebeldia. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo desde os céus. Gênesis 19, 24 Este ato não só pune a iniquidade, mas também perpétua um lembrete das consequências da decadência moral. A metamorfose da esposa de Ló em uma estátua de sal é uma alegoria das consequências de cobiçar o passado pecaminoso. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Gênesis 19, 26 Este momento é um aviso contra a hesitação e o apego ao pecado ecoado por Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, 32 A narrativa ressalta a importância da obediência diante do julgamento divino e o impacto da oração intercessora. Deus lembrou-se de Abraão e por sua causa salvou Ló. Gênesis 19, 29 Um ato de misericórdia que destaca o poder da intercessão. A história conclui com um lembrete sombrio do impacto duradouro de viver em um ambiente moralmente corrompido, como evidenciado pela decisão desesperada das filhas de Ló. Este episódio sublinha as consequências a longo prazo da depravação e serve como advertência sobre a influência do ambiente em nossas ações e decisões. A exposição ao mal em Sodoma teve um impacto profundo nas filhas de Ló, refletindo como o ambiente pode moldar nossas ações e valores. Isso ressalta a importância de nos cercarmos de influências positivas e nos afastarmos de ambientes que possam comprometer nossa integridade moral. No Novo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra serve como um aviso sobre o julgamento divino contra a impiedade. E reduziu as cidades de Sodoma e Gomorra a cinzas, pondo-as como exemplo aos que viveriam impiamente. Segunda Pedro 2, 6 Esta passagem enfatiza a justiça divina e a misericórdia para com os justos. Apesar das dúvidas históricas, descobertas arqueológicas sugerem a localização de Sodoma e Gomorra perto do Mar Morto. Estas escavações, especialmente em sítios como Babi-ed-Dra e Numeira, fornecem evidências que se alinham com o relato bíblico e reacendem o debate sobre a precisão histórica das narrativas bíblicas. A destruição dramática de Sodoma e Gomorra simboliza o julgamento divino contra a iniquidade extrema. Esta história nos convida a refletir sobre as implicações mais amplas do pecado e a justiça divina. É um lembrete poderoso da postura de Deus diante do pecado e da retidão. Ao comparar a história de Sodoma e Gomorra com a sociedade contemporânea, somos levados a refletir sobre o declínio dos valores morais. A citação dessas cidades em Judas serve como um aviso do julgamento divino contra a corrupção moral profunda. Este paralelo nos desafia a examinar as mudanças nas normas sociais e culturais, questionando nossa prontidão para um despertar espiritual ou um julgamento divino. A história serve como um chamado pessoal à reflexão e à transformação. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer porque tudo o que o homem semear, isso também seifará. Gálatas 6.7 Isso significa que nossas ações, boas ou ruins, têm consequências. Ao escolher viver com integridade, contribuímos para uma sociedade mais justa e compassiva. Quando ignoramos nosso compasso moral, contribuímos para sua decadência. Abraão exemplifica a consciência espiritual ao interceder por Sodoma, buscando orientação divina e intervenção. Isso mostra sua vigilância espiritual e desejo de estar alinhado com a vontade de Deus. Na nossa vida moderna, isso se traduz em buscar constantemente a conexão com o divino, não apenas seguindo rituais religiosos, mas compreendendo os valores e significados mais profundos por trás deles. No mundo contemporâneo, cheio de complexidades e dilemas éticos, fortalecer nossa conexão com o sagrado nos dá um norte moral. É encontrar na fé a orientação para lidar com questões atuais e dilemas pessoais. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23 Esta busca nos capacita a tomar decisões alinhadas com valores éticos e morais. A história de Sodoma e Gomorra ressalta o perigo de se afastar dos valores espirituais. Em contrapartida, uma vida com fundamentos espirituais oferece inúmeros benefícios, como propósito, orientação ética e uma comunidade unida por valores compartilhados. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, 14 Essa verdade bíblica guia nossas interações, promovendo bondade, empatia e compreensão num mundo dividido.